Salve, salve YouTube! Eu sou o Mamute e galera, o Fortnite conseguiu me surpreender mais uma vez. Primeiro foi o carro do Brian e agora a skin de Billy de Jogos Mortais que vai chegar no jogo terça-feira, dia 8, às 9 horas da noite na loja de itens, tá? Aqui ó, a skin é muito boa, cara, muito boa. E ela vem com a mochila, né? A mochila que é a TV que aparece nos Jogos Mortais no filme, né? De vez em quando ela fica assim, desligada, fora de sintonia e de repente aparece, ó, como vocês podem ver aí, o bonecão do mal, coisa louca, velho, que loucura, velho. Então tem a skin, tem a mochila, tem a picareta que é a Serra Espiral, tá? A picareta que vai custar, vamos ver aqui quanto que custa a picareta, calma aí, calma aí, eu tinha informação aqui, perdão, a picareta custa 800 V-Bucks, beleza? A picareta custa 800, a skin custa 1500, e tem o gesto também, que é o triciclo, né, cara? Escrito Game Over, um gesto que ele vai andando com o triciclo em sua direção, devagarinho, devagarinho, mas é assustador, assim como no filme, né, cara? O gesto custa 500 V-Bucks, tá? E também tem o envelopamento aqui, ó, que são as Serras Mortais, beleza? Então, galera, não vou nem me estender muito, vou jogar com a skin pra vocês poderem ver o Billy de Jogos Mortais em ação dentro do jogo. Bora, moleque! Lembrando, lembrando, se você for comprar, por favor, meu amigo, por favor, lembre-se de botar o código MAMUTILIVE antes de fazer a compra, tá? Se você já usa o meu código, muito obrigado. Mano, que skin incrível, velho. Meu Deus, tem um cara aqui, gente. Nossa, a arma dele caiu na minha mão e era um player, tá? Porque ele tava de coroa, velho. Se fosse bot, não estaria de coroa, mano. Era um player, cara. Nossa, que azarado, velho. Que incrível. Vou até usar o triciclo aqui pra ele ficar tranquilo, ó. Pra mostrar pra ele que tá... Game over, moleque! Galera, reparem que a skin, ela é reativa, tá? Quando você elimina alguém, ele dá uma risadinha, mano. Na maior cara de pau, cara. Triste, tá? Complicado ser eliminado pelo... Pelo Billy de Jogos Mortais, velho. Quando ele elimina, ele ainda dá uma sacaneada, mano. Triste. Triste, triste, triste. Pode reparar aí, quando eliminar alguém, ele vai dar uma risadinha, mano. Ele ainda fica atirando com a cara dos malucos. É... Beleza. Fazer um negócio aqui, quebrar o chão aqui pra gente ficar full. Ah, 12 quero. Quero também. Vamos ver se aqui tem... Tem um baú que sempre tem aqui. Ih, já abriram, hein? Meu Deus! Camper Niter, velho! Era o Camper Niter, men! Caraca, que susto, velho. Risadinha do Jigsaw em cima dele. Toma, moleque. O Camper Niter! Certo. Torretinha pode ser. Vamos lá. Bater esse quitão aqui rapidão. Aí pode ter mais uma... Mais um baúzinho da Marvel ali e mais um do outro lado lá. Se ninguém tiver pego. Aqui já abriram. Tem nada. O cara deve ter aberto de lá também, será? Não, o daqui tá aqui. Tá tendo tiro lá embaixo. Beleza. Calma aí. Ah, porém não veio nada aqui preste. Mas tava tendo tiro por aí, mano. Ainda tá tendo tiro, mas é muito longe. Eu acho que eu não vou... Não vou ver nessa não, mano. Vambora. Vou procurar a nossa mochilinha. Vai, que interessante. Ah, tem um carro aqui. Que bom, mano. Vou passar aqui em cima no Zeus, então. No Olimpo. Vamos ver. Geralmente tem gente aqui, né? Vamos lá. Será que tem um baú daqui? Tem um baú. Beleza. Aceito. Tá. Não veio ninguém aqui, mano. Parecendo vazio, né? Em que outro jogo você vai ver o... Ah, abriram aqui, ó. Em que outro jogo você vai ver o... Simplesmente o cara dos Jogos Mortais Com a luva Do... Do Pantera Usando as armas do... Do máquina de combate, não é? E em breve dirigindo o carro do Brian. Sem jeito, velho. É só no Fortnite. Pegaram o daqui? Pegaram o daqui também. Oh! Os caras tão pegando tudo, velho. Vambora. Uma pena. Uma pena. Tamo sem mochilinha, velho. Tamo com a famosa gameplay limitadaça. Vou lá no Nitrodo. Vamo ver se eu acho. Ops. Tá. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Mataram tudo ali, hein? Uma briga boa ali, pelo menos. Nada aqui. Ó, baúzinho. As pessoas parecem que não conhecem esses baús aqui. Ó, achei, velho. É isso que eu tô falando. Parece que as pessoas não conhecem os baús do Nitródomo, velho. Eu sempre me dou bem aqui. Sempre me dou bem. Tá. Teve uma matança por aí, velho. Agora eu vou lá no destino, cara. Ih! Ah, mole. Tem um... Mano. Mas que parada feia, velho. É um Hulk Iron Man. Meu Deus, velho. Era um Hulk Iron Man com... Sei lá o que das quantas, mano. Tudo errado, velho. Famoso tela feia, né, velho? Aí, ó. Foram mamados pelos jogos mortais, velho. Ah. Preciso do medalhão, pai. Quero aquele medalhão lá do... Do Doutor Destino, cara. O cara pegou pra pegar dele. Vambora. Já tô bem de item, né? Ih! Você aí já pode me dar de vala, velho. Antes que eu me esqueça. Tá? Vamos lá. Foi de jogos mortais. Isso aí. Também vai? Foi. Tá? Bom, tem um cara aqui. Já vou pegar, né? Tá perto? Vou pegar logo. Cadê? Tem um cara de amuleto por aqui. Medalhão. Era pra eu estar vendo ele já. Dentro da casa, talvez? Esse aqui talvez seja o do mistério, cara. Esse aqui, pô, é... Talvez seja alguém que esteja invisível até se bobear. Cara, eu tô achando que eu não vou ficar perdendo meu tempo com esse cara aqui não, mano. Vou pegar um outro ou alguma coisa mais interessante. Velho, eu não tô vendo o cara. Bom, deixa ele aí. Também não vou entrar na casa pra dizer tocar, não. Fica aí, mano. Daqui a pouco eu te pego. Vou pegar o do destino que é mais interessante, mais fácil. Na verdade, o do destino hoje em dia pra mim é o principal, né? Você poder ter um sifão. Poder se curar quando elimina. Acho que esse aqui não é esse cara, não. Deixa aqui, ó. É esse cara que a gente quer. Vai correr pro carro. E agora vai de bala. Porque não tem mais o que fazer. Impressionante como a luva do destino é fraca comparada com a do Tony Stark, né? Completamente inútil a luva do destino. Cara, eu não consigo acertar uma, velho. A luva do destino é muito inútil, cara. Essa daí merecia dar uma melhorada, velho. Essa merecia uma melhora, mano. Pelo amor de Deus. É um negocinho inútil. Será que o cara saiu da casa? Olha lá onde ele tá camperando. Vamos ver. Bom, tem um bot com uma exclamação ali, né? Tem um bot meio chateado ali com alguma coisa. Usando o cara do lado da árvore dele. Eu acho que é o nosso alvo, hein? Eu acho que é o nosso menino, hein? Cara, é ele mesmo. Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Aquele abraço. Bora. Vou pegar a antena, né? Não tô fazendo nada, vou pegar a antena logo. Vamos ver se eu consigo passar aqui. O que é isso, gente? O cara tava dando cambalhota em cima do tronco, velho. Foi uma parada estranha, velho. O cara tava se divertindo ali, man. Toma. Cadê aqui, moleque? Ali é player, tá? Tá todo equipado de máquina. Bom que eu nem perdi vida. Legal. O outro aqui vai fazer a gameplay de milhões. A gameplay nunca antes vista na face da terra. De entrar no carro e fugir até amanhã. A gameplay rara, né? A rara gameplay. A rara gameplay. Mas vai vir ele dentro do carro, né? Não saiu do carro até agora. Tá jogando Rocket League. E vai correr pra dentro do carro. Tem vida. A tal da gameplay é imprevisível, não é? Não, mano. Vai correr pra dentro do carro. E vai pegar. Toma. Dá essa coroa aí, pai. Eu já tenho coroa? Pelo visto eu já tenho coroa. Tá. Não consigo pegar os itens. Quebrou. Ah, pronto. Desquebrou. Tá bom. Vambora. Vambora, que tá acabando. Ih, negócio de reparar, o carro quebrou. Tá. Vamo lá pra seita, então. Aqui eu já vou voando, porque se não o carro não passa. Beleza. Vambora. Bote, parece que o bote tava andando olhando pra trás, mas geralmente é bote. Toma o triciclo, moleque. Tá. Bom, tô com os dois medalhão que eu queria. Tudo certo. Tô bem. O cara matou aí. Eu acho que foi em cima da montanha. Vou dar uma conferida lá. Ih. Bote. Tá. Será que a Epic vai roubar a nossa glória? Vai ter só bote no final? Ó. Carro ali. Carro do Brian, por sinal. Já tomo umazinha pra ficar tranquilo. Vai curar o carro. Ah. É a famosa gameplay rara, né? Esses são os bots, não é? Cadê o cara do carro? Tá acelerando por aí, irmão. Tá aqui em cima? Tava ouvindo o barulho do motor, mano. Nossa senhora. Uau. Nunca antes visto a gameplay de tomar dano e correr pro carro. Tá. Tá. Cara, ele tava mandando bala em alguma coisa, velho. Ele tava só mandando bala. Falta um, meus amigos. E agora, hein? Será que é player? Será que é player? Será que é bot? Enquanto isso, eu vou aqui, ó. Na bikezinha do Jogo de Mortais. Que delícia, cara. Cara, o pior que subir essa montanha a pé aí dá uma preguiça, meu irmão. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele carro dele. Eu vou fazer isso de carro, velho. Vai ser até mais rápido pra achar o... Se for um player, vai achar. Se for um bot, vai acabar morrendo também. Então, vambora. Pô, o cara pegou o carro do Brian e botou todo branco, velho. Ah, o cara sacaneou o carro, hein, mano. Vamos lá. Cara, a área tá muito grande ainda, velho. Como é que eu vou fazer pra achar, mano? Oxi. Nossa, o meu carro tá bem melhor do que o dele. Você tá maluco. Até o barulho, velho. O barulho do carro do cara tava ruim, velho. O turbo. Esse barulho aqui é mais clean, pô. Tem uns turbo barulhento aí. Cadê esse homem, rapaziada? Não é possível. Ali, 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 ali. Ali, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Será que é homem ou será que é bot, hein? Tá com cara de ser bote, rapaziada. Tá com toda pinta de ser um botão, velho. Eu já vou cair como? Toma, moleque. Puxa a bicicletinha e vai, moleque. Vai, vai, vai. Cara, essa skin tá incrível, rapaziada. Dia 8, 21 horas na loja. Custa 1.500 V-Bucks. Os acessórios tem que comprar a parte. Mas tá incrível a skin do Billy. Jogos mortais. Adorei, velho. Adorei. Inclusive, vou estar ao vivo hoje, 9 horas da noite, jogando com ela em live, tá? Então vem pra live, deixa o like. Se for novo, se inscreve aí. E eu fui, valeu.